Bom dia! Ah, eu tô tentando dormir aqui até tarde, eu não consigo. Falei assim, ah, hoje é domingo, eu vou dormir até tarde? Não consigo. Não tem jeito. Tô recolhendo as roupas que eu lavei ontem. Eu vi os pensados de vocês perguntando quem que passa minhas roupas. Minha roupa não é passada, gente. Eu saio do jeito que tá e coloco no corpo. Tem roupa que parece que foi tirada do bucho da vaca. Tô amassada aqui, tá? Mas o tempo passa, então a gente deixa, o tempo resolve tudo, né? Até passar a roupa o tempo passa. Tô aqui deitado, jogado. Fiquei o dia inteiro desse jeito, deitado aqui, jogado e assistindo. Assisti um documentário da Princesa Diana. Como que pode, né? Uma mulher que já foi pro céu faz tanto tempo e... E dá curiosidade de a gente saber da Princesa Diana, né? Como será que ela tá se fosse viva? Tá assistindo o documentário agora. E como que é gostoso também, né? Fiquei o dia inteiro assim, jogado. Eu tava precisando descansar, gente do céu. Então daí eu tirei o dia hoje. Depois que eu almocei na mãe, vim pra cá e fiquei. Deitado, assistindo, cochilei, comi as coisas. Jogado. Criou um trapo, velho. Mas amanhã começa tudo de novo. Bom dia. Ai, gente do céu. Mal a segunda-feira, mal a semana pra nós. Fazer pular pra cima. Acordei com a preguiça hoje, mas acordei descansado. Não posso dizer que eu não tô descansado. Né? Tanto que eu descansei ontem, descansei hoje pra dormir. Acordei de preguiça porque eu sou vagabundo, meu. Olha, como o vídeo de vocês de hoje já tá editado, então foi sobrar um pouquinho de tempo agora pela manhã. Tô aproveitando, fazer um bolinho de baunilha aqui, ó. De caixinha, lógico, né? Que eu não dou conta de fazer bolo sem ser de caixinha porque senão não cresce. Já já eu mostro pra vocês como que vai ficar. Tá derretendo a manteiga aqui. Ai, gente do céu. Eu tenho que gostar. Olha a cor que tá... Ai, que fedor. Ai, perdi toda a manteiga. Ai, eu joguei o ovo na manteiga. Ai, perdi minha manteiga. Olha, gente do céu. Tá preto aqui dentro. Ai, fedor. Meu Deus, deixa eu abrir essa casa. Encandiu minha casa. Ai, ó, já tinha ligado o forno pra pré-aquecer. Meu Deus, que fedor. Ai, ó, e por Deus do céu. Acabou com a minha manteiga lá. Nossa senhora, que fedor. Pior que eu não posso nem fazer o bolo porque acabou o ovo, só sobrou um, olha lá, ó. Na verdade, a receita pede três. Eu falei assim, eu vou fazer com dois, né? Não tem três, mas um tá soco. E quem me garante que isso aqui... Nossa senhora, tá fedida a minha casa. Tem que ligar o ventilador. Meu Deus. Até deitei aqui de desgosto. Olha, se eu tivesse grávida, meu filho ia nascer com cara de ovo. Ovo não, de bolo. Olha, se numa segunda-feira, de manhã, você já começa perdendo uma receita de bolo por causa do ovo soco. O que que espera durante essa semana, gente? O que que vai sobrar de mim na sexta-feira? Ah, cheguei a desacorçoar, sabia? Aí, ó, vocês queriam a segunda parte da viagem pra Alemanha? Eu coloquei aí pra vocês. Vocês arrasem no like, assistem, façam a vizinha assistir tudo porque... Daí eu sorto a outra parte. Tô louco pra sortar a outra parte. Daí que o negócio começa a pegar fogo, meu... Ai, gente, finalmente fizeram um aplicativo, assim, que... A minha cara, um filtro, né? Que é a minha cara. Olha lá! Acabei de gravar um vídeo pra vocês. Tô jogado, sucumbido, esvairido aqui no chão. Ai, dando uma descansada agora antes de ir tomar um banho. Porque, ai, tô moído mesmo. Bom dia! Olha, esse cabelo loiro. Tô parecendo o diabo loiro, não tô? Ai, meu Deus do céu! Ana Maria Braga, quando foi pedir emprego na porta da Record, né? Saber que agora era pra mim comer um pedaço maravilhoso de bolo, né? Bolo que jeito, se o ovo de onde tava soco... Não vai ter jeito. Mas não tem problema, graças a Deus tem pão aqui, ó. Tô comendo, deixa eu mostrar pra vocês... Um pão, desse pão de forma. Eu compro desse porque esse aqui, pelo menos, não resseca pro outro dia, né? Daí eu coloco um com manteiga. Geralmente é um com manteiga só. Só que como vocês deram pra mim essa geleia de blueberry aqui... Então, eu coloquei uma outra com geleia. Daí, eu junto os dois assim, ó. Que nem um sanduíche pra poder comer. Louco do lumbingueto, né? É que tem um leite com achocolatado. Tá no vidro de Todd, mas, né? Já viu o que tem aqui dentro. E uma banana. Que eu gosto de comer banana também. E eu como... Às vezes eu como até mais um pão. Porque eu acordo com muita fome, gente. Muita fome. Já aconteceu de eu acordar e almoçar. Ué, tem fome fazer o quê? Mas tá uma delícia, meu sanduíche. Pão com as coisas. Gente, vão lá no Google. Vai no microfoninho do Google lá e faz uma pesquisa por voz. Você clica lá no microfoninho e fala assim... Como deixar uma pessoa no vácuo. E veja qual que é o conselho do Google pra você. Tava vendo um vídeo de casamento agora um pouco aqui. Nossa, eu não lembro do último casamento que eu fui. Eu não consigo lembrar. Eu acho que era muito, muito, muito criança mesmo. Da época que o casamento... A turma dava pão com carne em cima daquelas bacias de alumínio. Eu queria ir lá pra ver se a turma joga o buquê pra mim. Eu falei, se eu peco. Agora, eu autorizo vocês no dia do meu velório. Quando não tem nada a ver com o outro. Mas vocês vão entender o porquê. Eu autorizo no dia do meu velório. Vocês pegarem a coroa de flor que tiver em cima do meu caixão. Um dos seis vocês podem pegar e jogar pra trás. Que eu quero saber quem vai ser o próximo. Quem grudar o buquê. A coroa vai ser o próximo a morrer. Vê se tá pronto o meu chazinho ali. Já fiz outro. Esse daqui, ó. Deixa eu espremer um negócio aqui. Pra dar pra ver se saiu o cardo, né? Dá uma balançada aqui. Olha, mesmo que eu dei suco da maguaria ainda. Sai até o último a polpa da fruta. Vocês perguntam pra mim como que eu consigo beber chá todo dia, várias vezes. Gente, eu gosto de chá. E também não é fácil engolir o pão que o diabo amassou todo dia, né? Enrosca na garganta. Eu tenho que colocar um chazinho pra ajudar a rodar. Agora que eu já terminei de gravar o vídeo com vocês. Eu vou lá no mercado comprar ovo. Eu vou fazer meu bolo. Eu não aceito ficar sem o bolo. Eu tomarei que tenha ovo lá no mercado. É o fim também, né? O mercado não ter ovo é demais. Que a hora que a gente não precisa, tá o caminhão do ovo de 30 por 10 aqui, dançando o samba na frente da minha casa. A hora que você precisa de ovo, nunca mais passou. Sumiu o caminhão do ovo também, né, gente? Então o que será que aconteceu? Acho que as galinhas estão em greve, né? Olha, já passei no mercado, peguei meus ovos. Passei no correio e também peguei mais um saco de as coisas pra fazer vídeo com vocês. Chegou quatro embrulhos. Ah, eu já tô descendo feliz pra baixo e curioso, só pra querer saber o que que é. Agora eu aprendi, ó. Colocar o ovo no potinho. Daí a gente vê que não tá podre. Senão ia esverdear as coisas aqui. Deixa eu dar uma estourada no babalú do ovo aqui. E vamos fazer esse bolo. Olha que massa mais linda. Lógico que é bolo de caixinha, né, gente? Vocês não iludam achando que fui eu que errei, né? Mas tá bonita do mesmo jeito. Não importa se é da caixinha, se é do saquinho, se é da casa do cachorro. Mas tá bonita. Hum, pesca e macio que ficou, ó. Bem amarelinho. Deixa eu ver o sabor. Hum! Louco de gostoso. Adorei meu bolo. Passei desaforo ontem, mas hoje é só glória. Gostoso. Bom dia. Ai, sabe aquela noite que... Você dormiu, dormiu e parece que não descansou? É hoje. Nossa, diz que... Já falei isso pra vocês de uma vez que... Parece que quando a gente acorda cansado, porque a alma da gente saiu andar, né, pro mundo. A minha alma saiu biscachá, né? Porque passou a noite inteira fora. Deve ter chegado agora de manhã. Tô moído. Olha que polenta bonita que a mãe fez, gente do céu. Chega a aguar a boca. Fazia tempo que eu não comia... Polenta assim com carne moída por cima. Olha as uvas da mãe como que tá. Olha essa aqui que bonita. Olha essa. Bastante pra cá também, ó. Cadê? Ué, sumiu as uvas daqui, mãe? Vocês comeram? Ah, não tá com carne passarinho não. Passarinho com dedo em boca isso aqui. Ai, gente do céu. Agora que eu parei pra descansar... Eu parei um pouco mais cedo, né? Mas fui na mãe, voltei. Fiz mais uns negócios pra vocês. Vamos roçar a frente de casa aqui, ó. Olha que belezinha que ficou. Tá tudo bem peladinho. E tá um cheiro de capim cortado. Tá gostoso o cheiro aqui. Tá um passarinho pra estar mais contente hoje. Tá tudo bem peladinho. E tá um cheiro de capim cortado. Tá gostoso o cheiro aqui. Tá um passarinho pra estar mais contente hoje. Olha o pôr da minha... O pôr da minha, ó. O pôr do sol na frente da minha casa. Que bonito, gente do céu. Tá bem laranjado. Mas daí vem pra cá e desverdeia de novo. Mas tá bonito do meu jeito. Bom dia. Faz horas já que era pra ter levantado, mas meu travesseirão não deixa. Ele fala, fica mais um pouquinho aqui comigo. Eu tô aqui, mais um pouquinho. Preguiça de levantar. Hoje eu peguei um chá e coloquei na geladeira. Vocês falaram que fica gostoso o chá gelado. Deixa eu ver se tá gelado aqui. Tá mais ou menos. Vamos ver. Ah, fica gostoso também. Eu prefiro o chá quente. Mas dá um suadona, gente, né? Não dá com o verão de a gente beber um chá quente. Apesar que não tá bem gelado. Eu devia criar vergonha na carne e chamar um pouco. Mas eu tô com vontade. Mas tá gostoso do mesmo jeito. Na caixa do outro chá, o de abacaxi com... Abacaxi com o quê? Abacaxi com hortelã tem uma receita de chá tropical. Eu vou tentar fazer essa semana. Vai até maracujá comer. Praticamente um suco, né? Aí editei o vídeo pra vocês. E agora eu vou lá na mãe filar boia. O vídeo de hoje vocês vão gostar. Esperar, aguarde. Já já que chega a hora. Vou postar lá pra vocês. Pra vocês poderem assistir. Meu Deus, que sol quente que tá aqui fora hoje. Eu sou a pessoa que devia estar morando na beira da praia. Mas eu tô morando na beira do rio aqui. Já é alguma coisa, né? Às vezes vocês falam de não usar máscara. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Ó, as ruas da minha cidade. É diferente das ruas da cidade grande. Ó, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui nessa rua também. Ó, vou chegar no cruzamento pra vocês poderem ver. Pra vocês não falarem que eu sou falador. Ó, não tem ninguém desse lado. E nem ninguém desse lado. Então, às vezes, nesses percursos, a gente segura a máscara na mão. Porque não tem possibilidade de pegar nada aqui. Eu tô sozinho, no meio dessas ruas. Aí, quando a gente chega num comércio. A gente chega num lugar que tem bastante gente. Daí que a gente coloca a máscara. É por isso que, às vezes, vocês veem nós. Vocês veem eu sem máscara. Aqui vocês perguntam cadê a máscara. Não é por causa disso. Se eu pegar alguma coisa aqui. Só se eu for pegar teu com espírito, né? Ó, andei mais um pouco aqui. Ó, cheguei em outra esquina. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nada aqui nessa rua. Ninguém aqui. E lá atrás da outra que eu tô indo. Nenhuma pessoa. Então, na minha cidade, não fica andando muita gente na rua. Se no centro, a gente vê um ou outro andando, sentado na praça. Mas essas ruas que eu passo aqui, não tem. É difícil ter gente. É um ou outro só que tem. Agora eu tô chegando numa parte da rua. E daí tem gente. É a rua mais principal. Daí você vê um ou outro, ó. Aí você vê um gás pingado andando. Daí eu coloco porque eu vou passar perto de um bar. Vou passar perto de um posto de gasolina. E perto de outro bar até chegar à casa da mãe. Não é por causa disso que... Vocês veem eu segurando a máscara. Oi. Que geralmente não encontra as pessoas. Mas aqui já tem mais gente, ó. Tá vendo, ó. Mas o mais gente da minha cidade é pouco perto de uma cidade grande. Não tem muita gente andando na rua aqui sempre assim. Ó, tô chegando na casa da mãe lá. Olha, a mãe tá almoçando na rua. Na rua não, assim. De beira pra rua pra ela saber a notícia. Olha onde que ela almoça ali, ó. Pra não perder nada o que que tá acontecendo. Gostando, senhora, pro povo. Tô chegando em casa agora, gente. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Duas curucacas. Olha que bonita. Deixa eu conseguir chegar perto. Não, elas vão voar. Olha que bonito. É a maior que uma galinha, as daqui. Queria chegar pertinho delas pra mostrar pra vocês. Mas elas não vão deixar. Elas estão comendo um bichinho ali, eu acho. Elas correm. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Tá almoçando. Melhor não... Não, como que fala? Não... Não mexer com elas, né? Não incomodar. Ai, gravei o vídeo de hoje. Quer dizer, ainda falta uma parte pra gravar ainda. Tô esperando. Agora é a hora que aparece o reloginho pra vocês na hora do vídeo lá. É a hora que eu tô aqui deitado no tapete esperando dar o tempo. Ai, meu Deus do céu. Ai, terminei as gravações, gente do céu. Tem um pedaço de um vídeo pra gravar ainda, mas não vai ser hoje. Ai, que canseira que dá, né? Deixa eu ver como que tá o clima aqui fora. Vou mostrar pra vocês. Ver se tem uma notícia de uma vizinha. Uma espicula de uma vida da uma a outra. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Olha, tá um dia bonito ainda, ó. Dá pra aproveitar. Se eu fosse uma pessoa que tivesse coragem na vida, tivesse anseio, tivesse com perseverança, eu ia caminhar agora. Dá uma caminhada na pista, né? Mas já tomei banho, então não compensa a gente suar à toa. Deixa quieto. Quer saber? Eu vou buscar um sorvete pra mim. Um calor desse que tá. Ai, meu Deus do céu. Prendeu a máscara aqui. Olha lá. Saiu. Um calor desse que tá. E uma fome dessa que eu tô. E uma barriga dessa que eu tenho. Tudo combina, né? Buscar um sorvetinho ali na esquina. Só como quem não quer nada. Eu vou de inocente. E hoje? Hoje amanhã que é Black Friday. Hoje à noite, né? Amanhã, sei lá. Tem que ver se eu acho uma cadeira de fio, sabe? Dessas que... É... Trançado de fio de prástico, sabe? Pra eu poder sentar na frente da casa. Se eu achar uma bem baratinha no Black Friday, eu vou pegar pra mim. Desaforo. Eu fico de pé que nem galinha na frente de casa. E não tem um banco de sentar. Mas hoje a pessoa vai achar uma. Vamos ver se eu vou achar. Tá muito caro nas lojas normal. Olha aqui que bonito. Quer ver, ó? Tem um monte de... Lembra daquele coquinho que a mãe gosta? Esse daqui, ó. Tem um monte dessa árvore de coquinho aqui, ó. Perto de casa aqui. Olha que enorme que tá. Olha, um monte. Parece ser bala, né? Só não vou pegar porque eu não ligo muito. Mas a mãe fica louca. O certo é juntar ali um pouquinho pra dar pra mãe depois. Olha que monte de sorvete, meu Deus do céu. O de baixo é maracujá. E o de cima é abacaxi. Não tem sorvete de limão, que eu mais gosto. Mas esses daqui são gostosos também. Eu vou comer um pouco. Tem que guardar um pouco no frio. Porque senão, meu Deus do céu, isso aqui é uma janta. Olha, chegou a jantar água na minha boca de vontade. Eu só não tô comendo porque eu tô gravando aqui pra vocês. Não tem três não, né? Mas já que eu vou comer. Ai, meu Deus do céu, que desgosto. Parei aqui um pouquinho, né? Falei assim, ah, eu vou chupar um pouco de sorvete olhando a vaca, né? Pois a bendita da vaca não virou cagar? Enquanto eu tava comendo meu sorvete, fazia até um barulho preck no chão, assim. Ah, crente dos pais. Perdi até o sabor do meu sorvete agora. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar esse resto de sorvete aqui. Colocar esse resto no freezer, pra esperar passar esse sentimento. Vou pegar o sacolinho e vou lá juntar coquinho pra levar pra mãe depois. Pronto, ó, peguei a sacolinha amarelinha. Vou lá buscar o coquinho. Tomara que o dono não xingueu. Ai, que queimei a dúzia de coquinho que caiu no chão. A vaca porca ali, ó. Boneca. Imunda! Sem educação. Olha, bom que tem vários que caiu. Depois é só lavar. Ai, que bonitinho. Se eu fosse uma camponesa de nobre coração que vai... Ai, isso é até perto da bituca que a tem, mas vai lavar depois. Se eu fosse uma camponesa de nobre coração que fosse todos os dias ao bosque e recolher lenha. Eu tava catando amoras, tava catando cranberries. Mas como é eu, eu tô catando coquinho mesmo. Pegar esse pedaço de pau aqui e dar uma pelotada lá em cima pra ver se eu consigo derrubar mais. Se é, perguntei se acertei. Agora com essa pedra aqui eu ainda acertar. Quer ver? Ai, errei, meu Deus. Cai em cima da casa mulher. É, deixa eu catar outro aqui. Ai, sofrimento por causa de uma meia dúzia de coquinho, credo. Aqui, essa pedra. Isso aqui vai dar certo. Mirá-la. Agora eu vou acertar. Ah, certo? Essa mira de pelotada que eu tenho? Ai, minha última tentativa. Quando eu estivesse no programa do Silvio Santos. Só mais uma pedra. Se não acertar, tá bom. Que bonita isso daqui. Diz que a hora que eu fui pegar a sacolinha, já tinha uma maria fedida lembendo meus coquinho. Coquinho, quase saiu no soco com a maria fedida. Grudei na garganta dela, arranqueado a sacolinha. Falei, vai pra lá. Muito desaforo demais. Agora se eu guardar aqui, depois eu levo pra mãe. Tem um monte de vocês perguntando pra mim o que que a mãe faz com os coquinhos, gente. Esse coquinho é de chupar, igual bala. Ele tem um cheiro. Como se fosse assim. Imagine manga misturado com banana. Tem mais ou menos esse cheiro. Eu não sabia que não tinha na cidade dos seis. Eu achava que tinha tudo quanto é canto, né? Que aqui a gente acha. Então daí a gente chupa ele assim, ó. Ó, aqui é um pedacinho de seis. Ih, meu Deus. Olha, já tem jeito querendo. Ó. Ó, fica assim, ó. Daí ele sai. Ele tem um coquinho dentro. Pera aí. Ó. Ele tem um coquinho dentro e a gente come os pelinhos. Os pelinhos tem uma carninha. Que é bem doce mesmo. A gente mastiga, ó. Não mastiga o coco, porque senão arrebenta a obturação sua. É só uma carninha em volta. Depois que chupou, ó, só sobrou o coco. Tá vendo? Deixa eu ver se vai focar. Aqui, ó. Daí, aí, ó. Focou. Tá vendo? É só um coco. Daí, é... É igual manga. A gente chupa a fruta que tá em volta e fica o caroço. Tem gente que quebra esse caroço, porque aqui dentro tem coco. Só que eu não sei se quebra agora desse jeito que tá, ou se quebra depois que seca. Mas dentro tem coco. Igual coco de coco mesmo, sabe? Vou quebrar aqui pra nós poderem ver se tem coquinho dentro mesmo. Quer ver? Ó, espera aí. Deixa eu bater com o martelo. Mas eu acho que tem que esperar secar. Amanhã, se não tiver nesse, amanhã eu pego um seco lá pra nós poder ver. Ai, meu Deus. Pulou logo. Olha, eu bati, bati, não quebra. Amanhã eu vou pegar um coquinho seco lá. Daí eu abro e mostro pra vocês o coquinho que tem dentro. Dá pra comer o coquinho também. Mas amanhã eu mostro pra vocês. Bom dia. Nossa, gente. Como essa semana passou rápido. Sexta-feira já. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco tá eu na... Não tô na mesma tanque, né? Eu vou pra beira da máquina. Tem que colocar a roupa pra lavar lá. Já coloquei a roupa pra lavar lá. Tem que estender outra fronha na cama ainda. Mas hoje é pouca. A roupa é só um pouquinho. E... Abri toda a janela da casa também. Porque minha casa tá cheirando ovo cozido. Tanto ficar fechado. Hum, parece que já tem roupa pra pendurar lá. Tô dóiada. Lastei mesmo, de verdade. Nossa, tô com o cabelo do Silvio Santos hoje. Ai, já tá tudo limpinho. Olha, a máquina saiu andando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, deu vortinha hoje. Ô, máquina pra passear. Pior que periguete. Ai, meu Deus. Pendurei toda a roupa ali, ó. Mas eu esqueci de colocar maciante. Agora vai maciar no suor do corpo mesmo. Ó as abeias, gente do céu. Já terminaram o cômodo novo delas, ó. Já fez mais uma casquinha. Aproveitei pra lavar os tapetes também. Ó a água desse tapete. Que cor que tá. Meu Deus. E vou voltar lá e editar vídeo pra vocês. Tem um monte de coisa fazendo. Pronto, tá tudo penduradinho agora. Só esperar secar. Nossa, vai tá com tanto cloro a água de... A água que tá vindo da Sabesp hoje, que eu pensei que era leite. E eu imaginei que a torneira da Sabesp tava grudada na teta da vaca. Pensa numa água branca. A gente vai beber um negócio desse. Chega a limpar a tripa da gente por dentro. Mesma coisa limpar a piscina. Aí, ó. O nome no SPC. Auxílio emergencial negado. Desempregado. Mas tá aí, ó. Dando close. Porque se tem uma coisa que o liso sabe dar é close. Nossa, mas abri a porta aqui e veio um mormaço. Gente, que calor é esse? Como que é a vida injusta, né? A gente que é pobre, além de ser pobre, não presta nem pra ter amizade com quem tem piscina. Silvio Santos, por favor. Tô procurando amizade sincera com quem tem piscina. Pode ser até caixa d'água. Tô aceitando. Cabendo a minha cintura pra baixo, eu já tô indo. Tô levando a... O coquinho pra mãe. Pra mãe que ela gosta. Ó, a mãe tá cortando carne. O que que é, mãe? Carne de porco. Carne de porco que veio do sítio, gente. Ó, vou deixar o coquinho da senhora ali na... Na mesa. Ó, a mãe sabe. É praticamente uma açougueira também, ó. Deixa eu ver se já secou a roupa pra recolher. Porque parece que vai chover. Deixa eu ver como que tá ali fora. Tá um vento de chuva. O sol tá... Ai, tá de estralar. Mas a... Ah não, acho que vai chover sim. Pra lá tá cinza. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá tudo cinza pra lá. Exato, chove aqui. Meu lençol já deve ter virado um oito lá na... No negócio, né? Ah não, não virou um oito ainda. Vamos ver. Às vezes os de cá que viram. Ah não, tá tudo bonitinho ainda. Deixa eu tirar. Porque senão daqui a pouco a chuva leva tudo embora. Às vezes já não tem muita roupa. O que tem a chuva vai levar. É desaforo, né? Bom dia. Nossa, gente. Hoje nem os passarinhos estão cantando aqui. Tá quieto, quieto, quieto. Não passa um carro, não canta um passarinho, não minha um gato. Será que acabou o mundo? Olha só que maravilha. O Denison chegou a 300 mil inscritos, gente do céu. É muita gente demais, né? Denison, você tá de parabéns, meu querido. Gente, se vocês conhecem o Denison, clica aqui e vai lá conhecer. Tá cheio do jeito lá. Só farto vocês. Olha, Lufi, aquele tempo feio que formou ontem e nem choveu nada. Só preteou e foi embora as nuvens. Hoje tá um dia bonito. Hoje mereci uma piscina. Uma piscina daquelas que borbulha ainda. Desse jeito, aquela que borbulha e acende colorido. Só um copinho de caipirinha do lado. Não que eu seja de bebê, mas, né? Só pra tirar uma foto pro Instagram. Eu já tava feliz. Olha lá, gente. Você é o quem que tá feliz ali na porta da casa. Pera aí, ó. Agora apareceu, senhora. A mãe ainda mais escura, né? Não aparece direto. Tá pintando a... O teto da sala dela. Olha que chique. Deixa eu mostrar aqui por fora. Olha, deixando tudo branquinho. Seis que deram a sugestão de pintar o forro de branco. Daí a mãe gostou. Tá pintando lá. Ficou louco de bonito. Gente, eu tô viciado naquela série. Como que é o nome da série? Eu tô viciado no seu nome. Pera aí. Cadê o nome, Jesus? Tô fazendo vergonha em Rio Nacional aqui. The Crown, que chama isso? Aí, perdi o nome. É The Crown. Que fala da família real. É, The Crown. Acho que fala assim, né? Só que eu fui direto na quarta temporada já, pra ver logo onde que entra a Princesa Diana na história, né? Tô viciado na quarta temporada. Não posso dizer nas anteriores que eu não vi. Mas, gente do céu, a atriz que faz a rainha é muito carismática demais. Parece que é uma pessoa ruim, mas não é. Tô viciado que eu tô assistindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Tô assistindo aqui agora. Mas na quarta temporada, porque eu gosto da Princesa Diana. O resto eu não sei deles, não.